Usuários do aplicativo Nota Potiguar terão a oportunidade de acompanhar os jogos da Superliga Masculina de Vôleibol, a competição de elite da modalidade no país e acompanhar de perto o desempenho dos maiores nomes do vôlei do Brasil e do mundo. O Programa de Educação Fiscal do RN, que é executado pela Secretaria Estadual de Tributação, vai disponibilizar 23,4 mil ingressos para os participantes da campanha, como forma de fomentar a torcida da equipe do FUNVIC Natal. Legenda Adriana Zanotto